Oração da noite para quem trabalha, vigia e chora, de Tish Warren, capítulo 6. Manda que teus anjos guardem os que dormem. Cosmos e lugar comum. Por cerca de 15 anos, eu esqueci que anjos existiam. Não é bem que eu tinha decidido que não acreditava mais neles. Eu simplesmente não pensava sobre eles e, se pensava, era uma ideia passageira sobre como é brega a forma que eles são representados. Eu redescobri os anjos ao colocar um neném para dormir à noite. Quando minha primeira filha tinha acabado de nascer, eu notei certa noite, para minha surpresa, que sem perceber eu tinha criado o hábito de pedir para Deus enviar seus anjos para protegê-la. Naquela época, eu trabalhava na Vanderbilt University e costumava frequentar um café-livraria ortodoxo grego perto do campus chamado de Alektor Café. Eu amava sua beleza serena, seus livros antigos e seu molho vegetariano. Eu conhecia ali o padre Patênios, um padre antioquino, e sua esposa, conhecida por todos simplesmente como presbítera ou a esposa do padre, que eram os donos do local. Uma tarde, no fim da minha gravidez, a presbítera me entregou um ícone de um anjo e me disse que era para o meu bebê. Eu agradecia sua gentileza, mas não me comovia espiritualmente tanto assim. Eu sou protestante, afinal. Naquela época, eu não sentia um ceticismo muito forte com ícones ou anjo, mas também não sentia uma profunda conexão com eles. Ainda assim, eu preguei com uma taxa o pequeno ícone de madeira na parede do quarto da minha filha. Meses depois, ao orar por minha filha antes de colocá-la no berço a cada noite, eu me lembrava do ícone e pedia para que os anjos estivessem perto dela e a protegessem. Eu não sei o que mudou, se foi a minha mente ou o meu coração. Eu não entendi como orar sobre anjos lentamente ferveu dentro de mim e, de repente, se tornou plausível e natural. A minha única explicação é que a enorme responsabilidade e amor e vulnerabilidade da maternidade abriu o meu coração para pedir ajuda onde quer que encontrasse. A prática da oração, a gentileza da presbítera e a certeza tranquila do ícone conspiraram com o meu anseio maternal de preceder e moldar a minha crença. O meu ceticismo silenciosamente se foi. A maternidade trouxe um novo nível de ansiedade. Eu tinha uma forte sensação da pequenez e fragilidade da minha filha nesse imenso cosmos e sabia que toda a paixão do meu amor maternal não era suficiente para protegê-la. Eu era pequena e frágil também. Contudo, em nossa casa ordinária, na vasta escuridão da noite, eu acreditei que não estava sozinha. A oração das completas nos desafia a acreditar num cosmos tumultuado. Nenhum de nós vem a acreditar no que acredita sozinho. O mundo não tem livres pensadores. A nossa imaginação sobre quem somos e sobre o que o universo é se vê profundamente moldada por quem está ao nosso redor e pela cultura que vivemos. Depois do luminismo, a imaginação coletiva do ocidente esvaziou o cosmos da vida sobrenatural, assim como o desmatamento tirou o cervo do Pantanal do Pantanal. Por padrão, ainda que inconscientemente, imaginamos o cosmos como um mar deserto no qual estamos sozinhos à deriva. A maior parte de nós que estudou um pouco na nossa formação, inclusive os cristãos, vive como se Deus estivesse distante e o mundo fosse nosso para o controlarmos. Ele não está cheio de encanto, não está multiplicando com mistérios e certamente não está lotado de anjos. Mas nem sempre foi assim. A igreja, durante a história, imaginou um universo cheinho de anjos e antigos líderes cristãos falavam bastante sobre anjos. Anjos, sinceramente, bem mais do que eu gostaria. Tomás de Aquino os chamava de criaturas intelectuais ou criaturas incorpóreas. Dionísio Aeropagita do século V escreveu Os anjos contam milhares de milhares, dez milhares de dez milhares. Tão numerosos são os benditos exércitos de seres transcendentes, inteligentes que ultrapassam o campo frágil e limitado de nossos números físicos. Hilário de Poitiers escreveu que tudo que parece vazio está cheio de anjos de Deus e não há espaço que não seja habitado por eles à medida que ministram. Não posso imaginar como é viver com essa visão do universo onde você pode sair andando num dia comum e esbarrar com milhares de anjos. O que se presumiu por séculos que o universo está zumbindo de vida divina é algo que não tenho fé suficiente para acreditar. Contudo, a minha ambivalência sobre os anjos não se deve à razão. Ela vem do déficit da minha imaginação, uma imaginação formada por um desencanto do mundo, o oceano vazio de cosmos. Mesmo confessando o contrário, dificilmente eu sou cativada especificamente por um mundo além do que posso ver, ouvir, cheirar, degustar e tocar. Com isso vem a perda do deslumbramento. É raro eu parar para considerar que o universo, e até a minha casinha, está encharcado da presença de Deus e cheio até a borda com mistérios espirituais. No seu livro Recapitulando o Maravilhamento, Mike Cosper escreve Cristãos e não cristãos são igualmente desencantados, porque estamos todos imersos em um mundo que apresenta um entendimento material da realidade como a forma plausível e adulta de se pensar. Admito que acreditar no sobrenatural pode ser um pouco vergonhoso nos meus círculos urbanos, especialmente o sobrenatural mais tradicional. Sem ser daqueles mais vagamente exóticos de tendência à nova era. São anjos? Sério que você acredita nisso? Isso não é coisa de figurinhas bregas que estão na estante daquela tia Carola? Em sua introdução para Cartas de um Diabo ao seu aprendiz, C.S. Lewis escreveu Nas artes plásticas, esses símbolos se degeneraram progressivamente. Os anjos de Fra Angélico carregam na sua face e nos seus gestos a paz e a autoridade dos céus. Posteriormente, vêm os nus infantis rechonchudos de Rafael. Finalmente, os delicados, magros, efeminados e consoladores anjos da arte do século XIX, com silhuetas tão femininas que só não são sensuais devido à sua completa insipidez. Dentre doces querubins de porcelana e John Travolta dançando ao som de Aretha Franklin em Anjo e Sedutor, não é que eu rejeitava a crença em anjos em si, mas sim que eles foram drenados da realidade na minha cabeça. Eles tinham se tornado bobinhos, sentimentalizados, a ponto de se tornar uma paródia. Nós cristãos podemos ser tentados a tornar nossa fé menos encantada. Tentamos inflamá-la de respeitabilidade, mas o fato é que ainda cremos em muitas coisas estranhas. Alguns anos atrás, eu ouvi uma entrevista com o teólogo britânico John Milbank, em que ele disse Ele contou uma história sobre a diocese de Nottingham, na Inglaterra, que ele descreveu como uma diocese bem evangelical. Eles tinham recebido um pedido para participar num programa de rádio sobre anjos. Eles pesquisaram dentro do clero, perguntando, Alguém aqui ainda acredita o suficiente em anjos para se importar de falar sobre isso? Milbank se queixou da diocese, dizendo, A meu ver, isso é um escândalo. Eles não deveriam ser ordenados se eles não podem explicar convincentemente sobre o que é o angélico e sobre o seu lugar na economia divina. Milbank convocou um reencantamento da igreja, de modo que cressemos, confessássemos, abraçássemos e admitíssemos tudo o que a Escritura e boa parte da tradição ensinam, até as coisas estranhas. Se não abraçarmos um cosmos encantado, as coisas estranhas, perderemos a plenitude da realidade, a plenitude de Deus e nunca seremos capazes de abraçar o mistério de nossas vidas. Nossas questões confusas, então, nunca terão resposta. Para suportar o mistério, precisamos aprender a surfar as ondas radicais do deslumbramento. A noite é um período em que ouvimos os sussurros de um cosmos tumultuado e nos perguntamos sobre as realidades espirituais ocultas. A nossa imaginação se aventura com possibilidades. Toda cultura na Terra está cheia de histórias de fantasmas e outros espíritos que aparecem na noite. Esta oração noturna nos chama de volta para o sobrenatural. Nela, esbarramos na realidade desconfortável de um universo além do que podemos ver, medir ou controlar. A própria oração, em qualquer forma, nos desafia a interagir com um mundo para além do material, um mundo cheio de mais mistérios do que podemos falar em círculos urbanos. Em certo sentido, a oração é completamente ordinária. Ela é comum e cotidiana. Contudo, ela é a porta de entrada para a realidade sobrenatural. Glamorize a oração como um momento de silêncio ou a envernize com palavras bíblicas bonitas. Porém, numa cultura que imagina um mundo de apenas três dimensões, a oração ainda é inevitavelmente corriqueira. E ainda bem. Quando me tornei pastora da minha igreja local, fenômenos sobrenaturais se tornaram inevitáveis. É comum que ovelhas peçam ajuda a um pastor em nossa equipe com um encontro espiritual inexplicável. E não é só com tias carolas. Médicos, professores, empreendedores que aparentemente são inteligentes, bem ajustados e são, perguntam se poderíamos talvez orar nos seus lares porque pensam ter visto um demônio ou outra experiência inexplicável. Eventualmente, os pastores aprendem a responder ao sobrenatural como encanadores respondem a um cano entupido, ossos do ofício. Todo pastor mais velho que eu conheço tem as suas histórias. Entretanto, não foi ser pastora ou qualquer experiência estranha com o sobrenatural que me levou a crer mais profundamente no sobrenatural. Em última instância, foi a oração. A oração expande a nossa imaginação sobre a natureza da realidade. Cosper diz o seguinte, passar a viver no reino de Deus ou buscar viver num mundo diferente de nosso ambiente desencantado requer uma completa reorganização de nossos hábitos e compromissos. Fomos discipulados por cada impulso da nossa cultura para acreditar que o aqui e agora é tudo o que existe, que a única esperança oferecida para nós se encontra no que podemos provar, cheirar, sentir e ver. Acreditar em algo além do mundo material exige que adotemos práticas que formem nossas imaginações e corações e mentes à luz da ressurreição, à luz da possibilidade de que, como Elizabeth Barrett Browning lembra, a terra está infestada do céu e todo o arbusto inflamado com Deus. A oração muitas vezes precede a crença. As concepções mais populares de oração tomam a rota contrária. Pensamos na oração mais como uma forma de autoexpressão. Desse jeito de pensar, começamos com crenças e sentimentos sobre Deus e o mundo e, por causa disso, aprendemos a orar. As nossas orações verbalizam nossa vida interior, mas a oração, na verdade, molda a nossa vida interior. E se fizermos as orações que recebemos, independentemente de como nos sentimos sobre elas ou sobre Deus naquele momento, às vezes descobriremos, surpreendentemente, que elas nos ensinam a como acreditar. Isso é especialmente verdade para tempos de sofrimento e angústia. Quando a perda é forte, frequentemente lutamos para acreditar. Confiar em Deus parece ser uma subida árdua. Estamos cansados e nossas pernas tremem. Nos momentos de mais profunda dor na minha vida, a fé da igreja me carregou. Quando confessamos os credos no culto, eu não digo creio em Deus Pai, porque em algumas semanas eu cria, enquanto em outras semanas eu não voava tão alto. Pelo contrário, confessamos, cremos em Deus Pai. A crença não é um sentimento dentro de nós, mas uma realidade externa na qual entramos e quando vemos essa fé falhando, às vezes tudo que podemos fazer é repousar na fé dos santos. Cremos juntos. Graças a Deus que a crença não depende de mim e minha tão oscilante fidelidade. Em meio à dor e à dúvida, precisamos segurar no corrimão de participar da oração e do culto, explica o filósofo James Smith. Haverá estações na peregrinação de todo cristão onde você não deve se surpreender de andar naquele espaço. Alguns dias eu vou para a igreja com minhas dúvidas e espero que você cante por mim. As escrituras, os cânticos, os sacramentos e as orações da igreja nos dão um bote salva-vidas em meio à dor. Quando queremos conhecer a Deus, mas estamos fracos demais para caminhar, essas práticas nos carregam. O universo nunca foi nada menos que encantado. Podemos cessar de nos maravilhar com mistérios além do nosso alcance, mas isso não os diminui nem um pouco. O cosmos não precisa de nossa validação. Fomos nós que nos empobrecemos. Contudo, nunca podemos tirar definitivamente aquela sensação de que talvez, só talvez, tenha algo a mais. Nós nos perguntamos se nossas vidas ordinárias são partes de algo invisível e santo, uma narrativa superior da qual participamos. O invisível faz parte de nossa experiência da vulnerabilidade humana. Nós não só nos sentimos vulneráveis porque enfrentamos perdas, doenças ou a morte. Nós nos sentimos vulneráveis no sentido cósmico. Nós sentimos nossa pequenez nesse vasto universo. Nós sentimos que talvez haja forças do bem e do mal que não podem ser verificadas sob o microscópio. Suspeitamos no nível profundo que há mais fevilhar neste vasto oceano de realidade do que podemos imaginar. E nos perguntamos se há uma realidade sobrenatural. Ela é ordenada ou caótica? Bela ou horrorosa? Saber que você não está sozinho pode ser consolador ou aterrador. Numa noite escura, quando troveja e galhos batem violentamente na janela, meus filhos se consolam quando lhes digo eu estou aqui, vocês não estão sozinhos porque eles confiam em mim e me amam. Porém, a mesma ideia pode ser a guinada sinistra de um filme de terror. O som estava vindo de dentro da casa. Sentir que o mundo está tumultuado de mistério pode ser um presente ou uma assombração dependendo de se o ser invisível é de confiança ou não. Deus vem a nós como uma mãe amorosa ou como um estranho querendo nos pegar. A oração nos chama para a realidade sobrenatural e ela também nos ensina a natureza do Deus que governa o visível e o invisível o criador de ornitorrincos anjos e seja lá o que for. O que eu mais amo sobre esta parte manda que teus anjos guardem os que dormem é que ela junta a estranheza natural cósmica e a mais cotidiana das atividades humanas dormir nós vamos dormir a cada noite em nossas camas ordinárias em nossas casas ordinárias nas nossas vidas ordinárias e vamos dormir num universo cheio até a borda de mistério e deslumbramento nós sempre dormimos num quarto tumultuado em nosso cosmos tumultuado então pedimos uma coisa maluca que Deus envie seres sobrenaturais inimagináveis para nos guardar enquanto babamos em nossos travesseiros estamos desprotegidos quando dormimos não importa qual seja o nosso trabalho não importa quão impressionante sejamos a fim de viver todos precisamos desligar e ficarmos inconscientes durante aproximadamente um terço de nossas vidas todos os dias queiramos ou não precisamos entrar na vulnerabilidade a fim de dormir podemos ser feridos podemos ser roubados podemos acordar num novo mundo de perda que não imaginaríamos na noite anterior só queremos dormir perto de quem confiamos porque sabemos que as pessoas podem tirar vantagem de nós enquanto dormimos estamos à mercê de quem está ao nosso redor e à mercê da noite não podemos nos proteger dos terrores da violência ou da morte ou dos problemas mais mundanos de sonhos ruins e mosquitos o sono nos lembra de nossa fragilidade dormindo não temos nada a oferecer não ganhamos nada de novo para o nosso currículo por causa disso o sono é uma prática contracultural que nos lembra de que nossa segurança não é resultado de nossa produtividade prestígio e poder ou mesmo de nossa capacidade de sobrevivermos na tradição cristã o sono sempre foi visto como uma forma de treinar para a morte tanto Jesus quanto Paulo falaram da morte como uma espécie de sono a nossa descida noturna para a inconsciência é um memento mori diário um lembrete de que somos criaturas das nossas limitações e fraqueza quando vamos dormir chegamos o mais perto possível enquanto estamos vivos e saudáveis da precariedade da morte e o fizemos todas as noites porque dormir é tão vulnerável às vezes temos dificuldade de abraçar essa prática ficamos acordados até tarde encarando nossas telas trabalhando ou vegetando com as luzes elétricas sussurrando seus ruídos pela noite nós resistimos nossos limites corporais o máximo possível mas é claro que nossos corpos e cérebros não ficam inativos quando dormimos há todo um mundo de atividade acontecendo dentro de nossas cabeças nós sonhamos nós lutamos contra a enfermidade nós formamos classificamos e fortalecemos memórias do nosso dia os cientistas nos dizem que o aprendizado na verdade acontece durante o nosso sono e até depende dele as informações que absorvemos durante o dia se repetem subconscientemente vez após vez nos nossos cérebros enquanto dormimos de modo que possamos absorvê-las lembrá-las e integrá-las em nossas vidas porém a parte crucial de tudo isso é o que acontece completamente sem o nosso conhecimento consentimento ou controle os nossos corpos são configurados para termos de abrir mão de nossa autossuficiência e poder se quisermos prosperar tanto física quanto espiritualmente então precisamos estar dispostos a abraçar a vulnerabilidade se é para aprendermos ou crescermos Deus planejou o universo e nossos corpos também para que a cada dia precisássemos encarar o fato de que não somos as estrelas no centro do palco não somos os protagonistas primários do planeta ou mesmo das nossas vidas a cada noite a revolução dos planetas a atividade dos anjos e a ação de Deus no mundo continuam tranquilamente sem nós para o cristão o sono é a forma corporal de confessar a nossa confiança de que a obra de Deus não depende de nós o sono é um exemplo perfeito da combinação de disciplina e graça escreve James Brian Smith você não consegue se esforçar para dormir você não consegue se forçar a dormir dormir é um ato de entrega é uma declaração de confiança admitindo que não somos Deus que nunca dorme e que isso são boas novas não podemos fazer com que dormamos mas podemos criar as condições necessárias para o sono aprender e crescer requer uma postura de entrega literalmente há momentos em que não podemos dormir porque nos sentimos pequenos demais tememos a morte o fracasso ou só estarmos sozinhos ficamos preocupados é nessas horas delicadas que a nossa gigantesca ilusão de que estamos no controle vira fumaça vários anos atrás o meu pai teve um grande ataque cardíaco num cruzeiro no meio do oceano o meu irmão minha irmã e eu recebemos uma mensagem de nossa mãe nos contando mas por cerca de um dia não recebemos mais informações finalmente conseguimos falar com o médico do navio e descobrimos que meu pai iria ser transferido para um hospital na América do Sul mas que o navio precisaria navegar a noite toda para chegar à terra firme eu me lembro de ficar acordada naquela noite pensando no meu pai e na minha mãe balançando para cá e para lá num navio no meio do oceano eu não poderia salvá-los visitá-los ou mesmo chamá-los eu não podia fazer o navio ir mais rápido eu não podia prever se meu pai estaria vivo na manhã seguinte e foi com essa sensação aguda da minha impotência que eu dormi rapidamente algo que é raro para mim como uma criança que sabe que não é o seu trabalho controlar a bolsa de valores de Nova York já que ela mal sabe controlar os próprios horários a sensação de quão pouco eu podia controlar me fez simplesmente relaxar nas mãos de Deus eu não sou assim somente quando as coisas saíram a tal ponto do meu controle que ficou óbvio que eu não podia fazer nada que eu lembrei que não estava no controle da minha vida ou da vida dos outros o sono é um lembrete diário e encarnado de que é Deus e não nós quem é o criador e o motor de todas as nossas vidas práticas de oração como a prática de dormir são uma forma de entrar numa postura de descanso em Deus diante da pura fragilidade sem promessas de como ou quando amanhã chegará esta é a ergonomia da salvação a forma que aprendemos a andar num mundo sombrio e é essa a postura de descanso que enquadra minhas contínuas perguntas sobre como confiar em Deus quando coisas ruins acontecem Cosper conclui nossas tentativas rasas e infantis de responder cada questão e de entender cada mistério na vida falharão no final pelo contrário Deus nos convida a fazer um tour no mundo bizarro ao nosso redor a nos enxergar como um mistério dentre outros e confiar nele que tudo faz sentido de uma forma estranha e cósmica ao fazê-lo descobrimos que a presença de mistério no mundo é um convite ao deslumbramento e um mundo sem mistério é um mundo de desespero Há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia Há um tour para fazer neste mundo bizarro e não conseguimos segurar o peso dele em nossos ombros Somos pessoas limitadas e há mais mistério em nossos cérebros e no nosso quarto do que jamais poderemos delimitar E então nós deitamos e dormimos todas as noites sabendo que não estamos sozinhos e não conseguimos